Eu achei que ele não saiu naquele dia porque ele já vinha seguro, né? Já vinha seguro, porque ele estava meio, todos eles meio cansados, e quando sentava, oscilava. Porque eu procurei para eles, os senhores dançaram, viajaram a noite inteira e o dia, não. Eu disse, como é que todo mundo senta e jacuchilha? Ah, já estou cansado mesmo, estou cansado mesmo. Eu acreditei que alguma coisa eles já tinham tomado, alguma droga, né? Porque não era possível ele estar naquela situação. Porque mesmo vendo a bebida envenenada, ele não acreditou que estava sendo traído. Corre por todo o Nordeste que Lampião está poderculoso, mas pelo visto ele está de boa saúde. Tem um olho só, mas uma excelente vista. É analfabeto, mas escreve poemas. É ignorante, mas cansa de enganar a volante. É bandido, mas tem a patente de capição. Tchau! 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 Obrigado.